A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí Mas aproveitando que o esquentar é a que vai embrazando Vai embrazando E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal Gamer Sofit Place Galera, eu tô aqui com um vídeo novo pra vocês, hein? Galera, depois de que... Mano, eu vou ver, eu nem sei quantos tempos, mano Mas acho que faz mais de um mês que eu não entro nessa conta aqui Na conta da saga, que pra quem não sabe eu comecei essa conta do zero Ou seja, eu peguei ela lá de 250 fichinha Eu tô com 400 milhões, né mano? Eu perdi, mano, eu bobei, era pra tá mais top essa conta aqui Só que eu acabei fazendo umas merda, né mano? Ó, vamos ver, eu perdi o quê? Hum, 16... 15 jogos, né mano? Nossa, de bobeira, mano Então galera, a conta tá aqui, mano Já é terça-feira, né mano? Então, tomara que a liga fique fácil que eu quero desbloquear os lendários Até agora eu não consigo desbloquear os lendários ainda, mano Ó, ali, falta uma pro Excalibur, mano Eu tô jogando com o quê? Com o taco multimilionário, né mano? Tá aqui, ó Nossa, mais três caixinhas eu pego uns dois tacos desse, mano Então, galera Nossa, velho Três meses, mano Quer ver? Mano, aqui aparece Mano, peraí, peraí Caixa de Berlim Ah não, não aparece Não, não aparece Achei que aparecia a data aí Tá tirando, né? Então, galera Vamos tá jogando aqui depois em Berlim mesmo Que eu sou louco, mano Vamos tá jogando em Berlim aqui Pra quem não sabe, mano Quando, sei lá, mano Quando tiver uns lendários Quando tiver um bilhão, mais ou menos Eu vou sortear essa conta, galera Então, pela volta da saga aí Ó, a gente tem que fazer o seguinte, mano 4 mil likes, no mínimo 4 mil likes Pra voltar com tudo Entendeu? Galera, tá meio difícil de eu postar o YouTube ao Paul aí Porque tá acontecendo algumas coisas aí Mas eu vou me esforçar pra tá postando, mano Entendeu? Mas precisa ter o apoio de vocês aí Deixando o like, o comentário, beleza? Então, deixa o comentário da hora aí, beleza? Então, vamos lá, galera Vamos tá jogando em Berlim Galera, não sei o que acontece, mano Quando eu dou a conta na minha Que é de outras pessoas Eu jogo o mundo Nossa, eu jogo Eu sou o mesmo, mano Eu sou o melhor do mundo de verdade Agora, quando eu vou jogar na minha, mano Eu só faço merda, né, mano? Mas, beleza, ó Aqui Quando tá sem lendário, galera É o seguinte Você tem que fazer Você tem que fazer de 5 pra cima Pra subir as fichas, né, mano? Você tem que fazer de 5 Você sobe 100 milhões, né? Vamos lá, então Ó, o jogo parou meio chato Ó, pra vocês verem como que é, ó Não passa pras listadas Aí, ó, galera Ó, pra você ver como que acontece Ó, não passa pra nenhuma bola, mano Ah, vai tomar no boga, mano Cara Não, mano Eu não quero ficar bravo No começo do vídeo já, mano Ah, eu vou ter que fazer isso aqui, ó Vai, mata, mata Vai Olha lá, galera Nossa, quase que eu vou de neguinha, mano Ah, o jogo já começa roubando pro Guilherme, velho Agora eu tenho que ficar olhando Olha o jogo das lisas, mano Pra esse nóia aí, ó Ah, para, velho Não vai, não Não vai nas lisas, não Não, por favor Não, não, não Filho da polícia, mano Ah lá, galera Pra vocês verem, mano Eu Nossa, mano Que vontade de chorar Que eu tenho Eu não sei se eu choro Se eu tô risando Ele só não pode deixar essa roxa por último, mano Tem que pegar essa roxa logo Senão vai passar a tabela na neguinha, mano Ah, galera Vocês viram que azar, mano Vai tomar no boga, mano Na moral Isso, vai nessa Vai nessa Vai de branca, vai Eu sou bosta Ó, se jogar fraco Não cai, hein, mano Você vai ter que jogar com força máxima Se jogar com força máxima Você vai de branca, seu comédia Ah, mano Olha que sortudo, mano Efeito doido Aí ele deu certo ainda Ah, galera Não, não dá Por isso que eu falo Que esse jogo é ladrão, mano Não, pá Putz, passou pra roxa ainda? Ah, não Não passou, né? Ah, dá bem, mano Ainda bem Não passou pra nenhuma Só passa pra Você tem que fazer uma tabela Eita, pego Ele vai fazer uma tabela Ah, você não vai, mano Você tem que mirar mais pra cima Tem que mirar, tipo Mais pra Filho da puta, mano Vai Ah, mano Ainda bem que ele fez cagada, mano Nossa, galera Não cai não, velho Ah, meu Deus A cenoura não caiu, galera Nossa, galera Você viu o que o cara fez, mano Ah, não Vou ter que zoar esse cara aqui, mano Vou ter que zoar esse cara aqui, mano Sorte minha que eu Eu queimei minha língua Falei que eu não ia cair E a bola caiu certinho, mano Que ela se pôr muito gostoso Nossa, galera Esse cara é muito sortudo Mas beleza Aqui, galera Não tem nem como o Guilherme Guilherme Nubar, né, mano Ó Vamos aqui Caramba Eu queria pegar essa 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 roxa aí, né, mano Mas Tá pegando no meio, velho Feito seguindo, né Parça Agora a gente vai na vermelha, né, mano Eu não posicionei meio errado Porque tinha que Tinha que a O bom era ficar mais perto ali, né, mano Aí eu colocar o efeito desse Ah, mas é que dá, ó Pega a amarela aqui, ó Coloca o efeito aqui, ó Pra bolinha descer, mano Galera Parça Quase que eu perco pra esse nube, hein Não, velho O cara O cara joga bem, mano Nossa, mas Nossa, mano Esse eu perder Você vai ficar tão puto Ninguém humilha o Guilherme Desse jeito assim, entendeu Ninguém, mano Eu odeio essas tabelas aqui, galera, ó Eu odeio essas tabelas assim Quando Quando tá Tipo, só um pouquinho assim Tá meio que colado e, sabe Mesmo que tenha afino, mano Eu odeio, odeio Eu não sei fazer essas tabelas Mas beleza Ganhamos a primeira aqui Passamos a galera de desafio Só que daqui a pouco Quando a gente passa a gente de novo, né Então vamos pra segunda partida aqui, mano Vamos lá Pegamos o Ritchie Ai, Ritchie Vai, ai, pirata Ai, meu Deus Você bangueia lá Ai, que dente grande Você tem Vamos lá, Ritchie Da Índia Beleza Vamos ver como tá nosso perfil Galera, eu queria tá com Ó, 85% Eu queria tá com 90% Pelo menos, né, mano É o mínimo Pro melhor do mundo Aceitável, né, mano 90% Mas eu perdi várias de bobeira, mano Na moral Nossa, mano Eu só fico Sabe que essa partida que eu perdi Quando você perde essas partidas Na época Tipo, você pensa assim Na época eu era noob, né Sempre é assim, mano Tipo, que nem você perdeu no videogame pra alguém Você perdeu no futebol pra alguém Ah, naquela época eu era noob, né Você nunca quer falar que você é pior, né Na época eu era noob Nossa, que arroz Eu odeio perder, mano Mas beleza, galera O Ritchie Que aí, ó O jogo parou fácil pra ele também, ó É só ele pegar essa marrom cor do meu Barroso E dá um totózinho na bunda da preta Que aí a preta vai parar fácil no meio E ele pega a preta no meio, né Mas tomara que ele não viu isso Assim você vai errar, não vai, não? Assim você vai errar, parça Aí ajustou Vamos ver Essa verde dele aí tá chatinha, mano Acho que ele pode descomplicar Aí, colocou efeito, mano Caramba Aí não dá nada, né, mano Se ele ter sorte ele ganha, né Ele vai... Com certeza ele vai dar uma... Um totó na bunda ali da preta, né Aí tem que torcer pra parar fácil pra pegar no meio, né Só isso Tem que ter sorte Eu acho que vai, mano, ó Sei lá Colocou um efeito doido Ele vai de branca, vai Vai de branca, vai De branca, seu noob Seu bosta Ixi, mano Mas e agora? O que eu faço? Meu Deus O que eu faço? Não tem o que eu fazer, mano Vou tirar uma bolinha daqui, mano Eu tenho que descolar Mano Não tem o que eu fazer, mano Porque se eu... Se eu... Sei lá Se eu descolar eu vou... Não sei, mano Não sei o que eu faço Tomar é que ele não acerte Se ele não acertar Eu sei que eu posso fazer Posso deixar a branca... Vamos ver o que ele vai fazer Não, não acerta não, parça Isso, 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 isso Eu acho que eu posso deixar a perita na boca ali, ó Se eu matar essa bola dele aqui Ele vai pegar essa daqui E vai matar lá E vai tirar a perita da linha, entendeu? Então nem adianta eu querer matar a dele Vou fazer o seguinte, mano Mais perto Tem que... Aqui, mano Aqui tem que dar só um totózinho Só um totózinho Ui, meu Deus Que medo, mano Que medo Caramba Meu boga gelou aqui, galera Meu boga ficou... Ai, ficou geladinho, mano E agora? Eu tenho que deixar essa... Essa maré... Essa... Ó, vou fazer o seguinte Eu vou tentar pegar a verde Já Beleza Para aí, para aí, para aí, para aí Isso Agora Vou tentar pegar a laranja Aqui, ó Feito só trava Aqui, ó Ixi, galera Que merda que eu fiz, mano Caramba Vou ter que pegar a amarela, né? Faltou força, mano Faltou feijão Tinha que colocar mais força Mas, galera Essa tabela, mano Eu não sei como que eu faço Porque pode pegar na... Na marrom Aí eu já era, né, mano? Aí eu perdi Então, galera Eu tenho que deixar Bem pertinho Bem próximo ali, ó É, galera E agora? Agora eu não sei Se eu jogo com força máxima Ou se eu jogo fraco Ó, galera Se eu jogar com força máxima Eu posso errar, né? Agora se eu jogar fraco Ou médio Eu posso ir de branca, né, mano? Que essas bolinhas Típicas para ir de branca Então, galera Eu vou ter que jogar fraco mesmo, ó Uh, vai cair E aí, galera? Aí, ó Eu sou o melhor do mundo, galera Não tem como, não Não, né? Uma tabela difícil Eita, porra Foco aí Será que desfocou Doutras vezes, mano? Eu só olhei agora E tava desfocado Mas, beleza Não dá nada Se desfocar mesmo Não desfoca Mas não desfoca Beleza? Então, ó Pegamos aqui a nenê Pegamos aqui uma nenê Aqui, ó Nossa, ó Nossa, velho Ela parece Sei lá Parece a Anabela Essa mundiça, mano Mas, beleza, mano Vamos surrar essa nenê aí, né? Nenê não tem Nenê não tem Caô com a gente, não, mano A gente surrar até a nenê Ó, vamos lá Vai dar a saída Matou uma O jogo parou Não parou fácil Parou aberto, né, mano? Parou aberto Razoavelmente aberto Ela tem um taco multimilionário Mamã Ai, mamã Eu quero mamã Galera, eu quero mamã Ai, ai Mamã Mamã Mamania Mamania Mamã Mamia de doido, velho Cê é louco Mas, beleza Vamos lá Já ganhamos duas Aqui, né, mano? Aqui, galera Você tem que fazer sequência, mano Não adianta Você tem que ir jogando E ir contando com a sorte Do adversário Pra ele errar também, entendeu? E vai jogando E vai ganhando E vai rodando E vai ganhando Entendeu? Porque, mano Sem lendário Ela é foda, mano Sem lendário é foda Não tem reembolso Ainda tem aquele Aluguel de mesa lá Que é de Três Acho que é Não Três milhões e meio Por partido Galera, pode parecer Até que não Mas faz uma diferença Do caramba Esses três Esses dois Três milhões e meio Toda partida Mesmo que você ganha Você tem que Descontar esses dois Esses três Três milhões e meio Então, mano Quando você vai ver Em vez de você ter que jogar Quatro Pra ganhar 100M em Berlin Você vai ter que jogar Cinco, né, mano? Você vai ter que jogar Cinco Ó, o cara teve sorte Do caramba, mano Ele tirou a vermelha Que era Ah, para com isso Mamã 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 Meu Sou desgraça Menina sortuda, mano Não é porque você é nenê Que eu vou te perdoar, não, ó E agora Será que passou pra verde? Ah, fala que não passou, mano Fala que não passou Nossa, passou Ah, não passou Mas é só ele jogar Um pouco pra trás, né Que cai Acho que é Não, aí não Acho que a gente tinha que jogar Um pouco mais pra trás, né Ou não Vou queimar minha língua Falar aqui o que eu disse Tinha que jogar um pouco mais pra trás Sai fora, mamã 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 Mamia aí, ó O que você não ganha Do Guilherme Se eu não ganha Do Guilherme Nem aqui Nem na China, ó Vamos Pegar essa vermelha E já descolar essas duas aí, ó Caramba, a tabela parou Meio chatinha, hein Eu tenho que pegar aquela Laranja, né Pega agora já A gente faz isso aqui, ó Eita Peguei agora E agora Fiz cagada Será? Ou será que aqui passa? Sabe que eu vou pegar na verde dele? Só jogar fraquinho que cai, ó Se eu jogasse forte Se eu jogasse forte não caía Agora, galera, ó Dei um totó naquela verde dele Acho que pode me complicar, né? Porque eu vou pegar a preta Vou pegar a preta aqui Nessa mesma boca Ah, não Mas a gente não vai complicar não, ó Ó Vamos pegar aqui a verdinha, ó Agora a gente faz a tabela aqui, ó Acho que não complica não Mínimo efeito aqui, ó É uma prompt line Beleza, galera Ganhamos mais uma aqui Agora vamos à última, galera Só pra finalizar aqui, ó Pra ficar um vídeo nem tão longo Nem tão curto assim, né? Porque eu sei que vocês gostam de vídeo longo, galera Então vamos lá Galera, ó É o seguinte Se vocês viram até aqui Se vocês viram até aqui nesse momento Você vai deixar aí nos comentários assim Hashtag melhor do mundo Deixa isso aí Hashtag melhor do mundo Só pra ver se tem bastante gente assistindo até o final Beleza? Porque, mano Quando você não assiste até o final o vídeo Tipo, você entra e você vai falar Ah, não quero mais assistir essa merda desse cara aí Não, esse cara é muito chato O YouTube para de mandar os vídeos pra você, entendeu? Que vai assim Ah, esse bosta aí nem faz vídeo da hora Eu não vou mandar o vídeo pro outro bosta que tá assistindo não, entendeu? Aí pronto, galera Aí já era Aí que o canal acaba igual o meu, assim, entendeu? Então se você tá assistindo até aqui, mano Comentei Hashtag melhor do mundo Entendeu, ó Vou pegar essa marrom aqui Que ela passa de boa Aqui, galera O jogo tá tranks, né? Tudo tranks, ó Tá mech o jogo, ó O efeito aqui travando, mano Vou pegar a marrom Ô, galera Ah, não, mano Começou marrom com roxa, velho Ô, meu Deus Não, vou pegar a laranja já, ó Beleza Acabou que a passarinha ama Galera, voltou os passarinhos, mano Por favor, para de ficar Galera, aqui, mano Ó, é o seguinte Pegar essa vermelha aqui, ó Efeito aqui, ó Que ela Não bate na laranja, não Putz, galera Será que vai dar certo? Eu acho que não, hein E agora, galera Será que jogar fraca aqui Para? Não, não vai parar, mano Então Vou ter que fazer no meio Ou aqui embaixo, né? Vamos fazer aqui embaixo mesmo Vai Eu ramelei, né, mano Era pra mim colocar efeito ali Mas não era pra pegar na Na dele ali, mano Ah, não Mentira, mano Não, não, velho Nunca bom Ai, mano Eu coloquei em vida Deixa eu ver Galera, vou finalizar o vídeo aqui, mano Na moral Ai, tem aqui na promoção ainda, velho Sai daqui, maldiça Caramba, galera Vocês viram isso, mano Ah, vou finalizar o vídeo aqui, galera Se você gostou aí, mano Deixa o like aí também Não tô nem aí E deixa o like aí, mano Deixa o like aí, então, galera Se você gostou, mano Vocês viram isso, mano? Ah, não, velho Eu sou muito burro, mano No jogo também Se eu colocasse mais efeito Sabe o que ia acontecer? Ia bater naquela bola aí Que tava na esquerda dele Ia bater na borda Ia bater na bolinha E ia de branco Se eu colocasse tudo efeito Ia branca inteira Ia de branca Se eu não colocasse nenhum efeito Ia de branca no meio Aí eu vou e Ah, não, mano Para com isso, velho Não, galera Esse foi o visto Deixa o like Se inscreva no canal E ativa o sininho E fui!